Música Fala galera, beleza? Fala galera, quem tá falando aqui é o Kaique Z Seja bem-vindo pra mais um vídeo no canal de início de vídeo galera Eu já vou pedir um pra você deixar o seu like Você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Kaique Z, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo Beleza galera? Hoje eu tô com um vídeozão Bem topeno da série de GTA San Andreas Leaf, né rapaziada? Trazendo mais episódio Chave aí pra vocês Tô com o Diogueira aí, manda um salve Diogo Bora, 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 salve Rapaziada, vou tá encostando aí na casa do Diogueira Acabamos de sair das entregas, certo? Diogueira tá até sem a bolsa e tá logo chovendo, mano Ô loucão, vai cair aí Mó chuva rapaziada, o bicho não tá de horneteira Ó o grau usando a chuva Para com isso Diogo, vamos tranquilão, cara Tô com a pé de pano aqui rapaziada Vou tá encostando a casa do Diogo Que eu vou tá pegando os retrô de meiota que ele disse que tem lá Pra mim tá colocando a pé de pano, pode crer? Se é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Kaique Z Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho e segue lá no Instagram, pode crer? Passa no canal do Diogo, vai tá na descrição Mó chuva rapaziada, tô com o Dilato aqui Chega lá em casa, eu vou tá mostrando a moto pra vocês Raxinho, o cara tá de hornete, show de 160, mano Tem nem vergonha na cara, né rapaziada Mas vamos que vamos, ó o grauzão Grauzão na chuva Mano, o bagulho é o mau chuva da porra Rapaziada, nós nas entrega, parça Do nada começou a chover, parça Olha aí, mano, meu Deus, mano Antiga casa Gostar aqui na casa da mãe dele Oi, João Oi, tá aqui no fundo, ó, vou pegar aqui Pega aí os retrô que eu quero ir embora logo, parça Vamos embora, rapaziada Vamos tocar pra casa E rapaziada, eu vou contar uma fita aqui pra vocês, mano Os caras roubam a moto de um parceiro meu lá na quebrada O vizinho, né Coloca na bolsa, coloca na bolsa aí É, roubaram a moto, rapaziada O meu parceiro lá, mano Um vizinho lá Na frente de casa, parça Falou, velho Até amanhã Falou Gostar Roubaram a moto dele, rapaziada Na frente da casa dele Ele tava lavando a moto E chegou dois, mano Com a Falco Enquadrou ele Mas lá na quebrada tá tendo esses bagulho direto, rapaziada Os caras tá roubando sem dó mesmo Sem dó, mano Roubando de trabalhador Safado, né, mano E falaram também que tá chegando os mano com a faca Com o revólver Mano, os caras tá foda, rapaziada Tá foda, mano Cê é louco, cuzão Mó neurose, né, rapaziada Roubar bagulho de trabalhador Vai roubar de quem tem, malandro Roubar já é errado Ele é roubar dos mano que não tem quase nada É foda Tamo com os retro de meia Tá aqui na bolsa Vamos colocar na motoca Já já não vai tá colocando Tô com o de lata aqui Tirei o original Cansei Cansei do originalzinho, mano O bagulho tá mal chuva, parça No pneu da frente tá lá o carecão O bagulho tá foda O bagulho, mano Tá trovejando tanto, rapaziada Que não dá nem pra ouvir o barulho da moto direito Eu não tô ouvindo direito, parça Mal chuva Ó o grauzão Dá pra ouvir o corte Vamos que bom Bora enrolar o cabo aí pra casa Vou mandar mais grau não, mano Que eu já tô molhando tudo Sorte nem que eu tô com a capa, né, mano Capa de chuva que salvou hoje, ó Ó a favelona, cachorro Caralho, parça Os carolones fizeram uma favelinha aí, ó A maior chave Subiram esses barracos rápido, hein Ó a lombadinha de carreta da porra Cê é louco, ó A favelinha subir os barracos rápido Mano, mas não dou a semana, rapaziada Pra esses barracos tá tudo derrubado Aí é terreno particular, parça É de uns, mano, meio que importantes O cara manda derrubar na hora Tá, rapaziada, mano Desentoquei a moto Parou de chover, graças a Deus, mano Ontem eu e o Diogo pegamos uma chuva das brabas É, a moto tava um pouquinho suja Mas tá ligado Vou tá mostrando ela um pouco aqui pra vocês Não mostrei ela em detalhes, né Mas tá mostrando agora, né, parça É, tá com os kits todos Tudo, tudo, tudo Tá tudo preto os kits, rapaziada A asinha tudo, ó A frente Tá ligado, ó Os pés de galinha Só que eu vou trocar esses pés de galinha Vou colocar uma liga palito Porque É, tá desalinhado esses pés de galinha Pra quem não sabe Não dá pra alinhar as ligas Tipo, roda de liga, tá ligado Vou colocar os retro de meia alta já já Que eu tenho que resolver um bagulho ali Certo? É, pra quem não sabe Eu vendi a XR, rapaziada Não vou pegar a CB300 Vendi a XR Só tô com a pé de pano Oxi Oi, e aí, Zic? E aí, cachorro E aí Nós da cidade aqui, mano Tamo aí perdido Sabe onde é que tem um posto de gasolina aí, João? Não, nem sei, hein, mano Ô Tem ali, cara É só seguir Pega voltando aqui Eu saio em reto Primeiro a esquerda Pera aí, velho O bagulho é o seguinte Deu, dá um assalto Vai, vai, vai Ô, carai, velho Passa a chave da moto aí, cuzão Agora, pô Vai, 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 vai Tá no contato, velho Cadê, cadê o bagulho? Vai, vai Vai lá, vai lá, Jú Perdeu Tem alarme não, né, filha da puta Tem alarme não, né? Tem alarme não, tem alarme não Eu vou voltar Perdeu, perdeu Não, pode levar, pode levar Filha da puta Caralho, tio Nossa, rapaziada Logo levaram minha moto, caralho Na frente de casa, tio Cara, vou logo dar um salve no Diogo, filho Vou atrás desse safado aí O nome de... Um falou que era um... Nossa, mano O nome de um dos caras ali era Diogo, mano Outro Diogo, parça Eu tô ligado quem é esse Diogo É o mano que mora meio ali em cima, parça Na favelinha Vou atrás da minha moto Vou dar um salve no Diogo aqui Caralho, rapaziada Mano, os caras roubou minha moto, tio Desse pilantra do caralho Vou dar um salve no Diogo Tá chamando Alô? Ô Nossa, Diogo Mano, você não acredita o que aconteceu, viado O quê? Os caras roubou minha moto na frente de casa, mano O quê? Os caras roubou minha moto na frente da minha casa, tio Tô indo aí, tô indo aí Encosta aqui, viado Encosta aqui Foi agora, tio Foi agora, foi agora Encosta Falou Deixa eu ir lá, ó Olha que louco, mano Meu Deus Oi, velho Nossa Senhora Os caras roubou minha moto, cara Os caras roubou minha moto, tio Monta aí, monta aí Monta aí, bora Os caras subiu lá Para a favelinha Lá pra cima, lá, parço Acho Vamos lá Sobe aí, parço Bora ver se tem que trocar algum maluco aí Pra colher alguma informação, cachorro Tá olhando aí pros lados, ó Caralho, viado Que desacerto, mano Na frente da minha casa, mano Já faz mais ou menos uma horinha Uma horinha não, parço Faz uns 30 minutos Mas tá ligado Os caras é rato, parço Os caras é rato, mano Eu vou subir ele naquela rolai atrás Sobe aí, parço Vamos fazer um giro aqui nessa quebradinha aqui pra ver Caralho Tava gravando ainda, parço Tava mostrando a moto pra rapaziada aí, mano Tá gravando ainda? Tá, oxe Vou gravar, vou lá atrás da minha moto, parço Tinha alarme? Tinha alarme? Bagulho Não, cê é louco Alarme é luxo, parço Mas pra que os caras arrancam os alarmes, parço Deixa eu ver se não tem algum maluco aí na rua Pra me perguntar se ele jogou uma moto, né, parço Cara, que desacerto Deve trombar Ixi, ó um maluco ali, 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 ó Ô, 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 ô Ô, perso Cê não viu a moto passando, não? A titãzinha preta Dá as novas Ah, pretinha? Dá as novas? É, dá as novas Ué, manda a real pra tu Vamos subir bem ali, doido Agora, hein Subir aí pra esses matos aí Tá ligado ali Rumo do barracão? Estradão de terra Estão lá pra vocês sumam lá, véi Ih, valeu, cachorro Ô, Diogo, sobe ali a estreia Estradão de terra ali, daqui pra ele Por aqui, ó Deguinte aqui, ó O cara subiu por aqui, ó Ô, valeu, cachorro Noi Ô, tamo de horno, tchau Da moto Não, nada, parço Eu vou atrás da minha moto, tio Eu disse um barra aqui Você manda onde que é esse barraco? Tô ligado, viado Uma coisa que eu quero é menor lá Nossa, mano Toma cuidado aí, cachorro Caramba, rapaziada Que desacerto, mano Se eu recuperar essa moto Eu vou vender, tio Não quero mais, não quero Quando os caras roubam assim A primeira, parça É pra vender Se achar, né, Diogo? Tem essa, né É Primeiramente, vamos achar Vamos achar o bagulho Nossa, mano Os caras vêm pra longe, hein Tinha Olha Rodovia aqui embaixo Meu Deus, João Nossa, ô Acho que tem aqui pra cima Meu Deus, que desacerto, velho Vai devagar aí pra mim Unindo aí, João Vai saber se os caras não jogam Só a moto aí no mata aí, né Tá ali, ó Naquele barraquinha ali, mano Aquele barraco Calma aí, deixa eu descer aí Vai devagar, vai devagar Desce aí, desce aí Caralho, viado Aqui, aqui, eu chamo E aí, ô safado Filha da puta Quebra-se Nossa E aí, filha Cusão do caralho Vixe, mano Meteu o pé, Diogo Nossa, levou um rola Ah, não É, ô pilantra Vai dar puta do caralho Ô, sai fora, né Vai atrás não, Diogo Vai atrás não Vai atrás não Deixei o safado da polícia Olha que essa porra aqui, ó Esse lixo aí Do caralho Vou jogar fora Joga essa porra fora aí Caralho, velho Espero que minha moto Esteja aqui ainda, João Safado, tio Nossa, tio O bichão tava logo Desmontando, Diogo Ô, a moto tá enviando Tá, João Mas tá sem rabeta Sem a frente, parça E sem o escapo Vixe, as peças não tá aqui, não? Tá, não, mano Mano, levou o safado Aquele outro lá O cara lá Que mora na favela, velho Até foi ele, que doido Caralho, viado Olha os seus trouxas Nossa, aí Que safado, mano Vai atrás não, Diogo Sem estresse Caralho, tio Chegamos a tempo ainda, João Achamos uma moto com tanque Caralho, tio E aí, mano Vamos fazer o seguinte Eu vou chamar o Manu Vou dar um salve Não mandar saber o lá E vão levar a moto embora, parça Caralho, mano Pelo menos achamos, né? Pelo menos achamos Mas Falar pra você, viado Acho que eu não quero mais ela, não, parça Vou vender Depois dessa Eu vou vender Peça por peça, aí, João Quando é assim É um aviso de Deus Mandando vender, mano É isso aí, rapaziada Vou tá ensinando o vídeo por aqui Se gostou, deixa o like aí Compartilha as redes sociais Passa no canal do Diogueira e do JTR Que ajudou no vídeo Pode crer Safado, já daí Safado, já daí Safado, já daí Vou logo rolar Mas tamo junto, rapaz Até o próximo E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho